Boa noite pessoal, é uma hora e vinte já da madrugada deste sábado, dia dois de fevereiro E eu resolvi gravar porque eu estava lendo algumas coisas hoje e outros dias também E se eu não gravar agora, amanhã provavelmente eu já terei esquecido o que eu li hoje Então aproveitando aí, e eu tenho realmente essa dificuldade de guardar informação Então eu vou aproveitar para gravar agora O assunto é o rock, a história do rock no Brasil Na minha opinião, está acontecendo um fenômeno muito estranho no rock brasileiro Eu pensei que eu nunca veria isso acontecer, mas está acontecendo infelizmente A cadeira e a mesa do rock brasileiro está vazia Não tem ninguém ocupando aquele lugar O último que ocupou aquele lugar foi o chorão do Charlie Brown Jr. Com a morte do chorão em 2013, ninguém mais conseguiu Porque não é uma questão de querer Querer muita gente quer Mas tem que ter condições Tem que ter talento E no caso específico do Brasil Quando eu digo talento eu não estou me referindo a técnica Não é técnica Então o pessoal aí que está estudando guitarra, estudando vocal, aprendendo técnica Meu amigo, você pode se matar, cara Se matar estudando Você não vai conseguir Não vai Porque nesse país aqui Não é técnica É criatividade Criatividade O que o Charlie Brown tinha era criatividade Eles tinham lá alguma técnica, mas era só o necessário E sempre foi assim Com todas as bandas e todos os artistas de rock do Brasil Sempre foi assim É a criatividade que manda E ninguém vai mudar isso Técnicos, esqueçam Vocês nunca vão chegar a fazer sucesso no Brasil Se você é técnico Estuda guitarra, vocal e etc Vai embora Vá para a Europa Vá para os Estados Unidos Que lá você vai encontrar alguma coisa Lá tem mercado para isso Mas aqui não tem E se você ficar aqui Você vai ter que se contentar com Ter uma banda Que vai tocar aí No meio underground Ou vai abrir a tua escolinha Vai dar tuas aulinhas E vai morrer Vai se contentar com isso Mas sucesso de mercado e de público Aqui no Brasil Não é pela via da técnica É pela via da criatividade E o último grande criativo que o Brasil teve Foi o chorão E... O que aconteceu com o chorão? Ele ficou sozinho O chorão estava tendo que carregar um peso muito grande Que era todo o peso do rock Porque todo o peso do rock estava sobre as costas do chorão Porque aqueles que estavam ativos No mesmo tempo que o chorão Já eram de uma geração passada Não eram Contemporâneos Do chorão Não eram da mesma geração que o chorão Quem que eram? Os titãs Paralamas do sucesso Engenheiros do Havaí Posso citar esses três Esses caras são chamados Os dinossauros do rock Eles são mais antigos Que o chorão E quem Carrega o peso É o mais jovem Por isso que os titãs Os engenheiros E os paralamas Não puderam Ajudar o chorão Naquilo que ele mais precisava Por mais que eles ainda estivessem ativos Quem poderia ter ajudado o chorão? Vou citar aqui quem que poderia O Renato Russo E a Legião Urbana Que era a banda dele Os Mamonas Assassinas Com o Dinho E os Raimundos Com o Rodolfo Abrantes Só que o que aconteceu? O Renato infelizmente morreu Em 96 Os Mamonas Sofreram aquele acidente aéreo Também em 96 A Legião Urbana Acabou Os Mamonas Assassinas Acabaram Pela Via Da Morte E Da Tragédia Em 2001 O Rodolfo Abrantes Até hoje não se sabe O que aconteceu com o Rodolfo É um mistério Por mais que ele já tenha explicado Um milhão de vezes Eu não consigo entender O que aconteceu com o Rodolfo Nem os próprios Companheiros de banda dele Conseguem entender até hoje O que aconteceu com o Rodolfo É um negócio muito estranho Estranho demais Porque as explicações Que o Rodolfo dá Não convencem E o que as pessoas Tentam dizer Também não convence As pessoas tentam dizer Ah, foi porque ele se converteu Porque ele se tornou evangélico Ele mesmo nega Ele diz que não foi por isso E ele tenta explicar Que eram por princípios Vamos dizer Artísticos e musicais Que ele tinha Por exemplo Ele queria passar uma mensagem Para o público Ele queria fazer algo sério Só que os Raimundos Era uma zoeira Era uma brincadeira Que acabou dando muito dinheiro Então por conta do dinheiro Que ele topou Eles toparam Só que o objetivo do Rodolfo Era ser um músico sério Ele queria passar uma mensagem Verdadeira Para os fãs Que não tinha como Naquela banda Porque aquela banda Era só brincadeira mesmo Então a explicação Que o Rodolfo dá É essa Que ele não aceitava Por exemplo Certas práticas Como Fazer uma apresentação Com playback Que ele tinha que fazer Ou colocar uma música Que era uma zoeira Um reggae Que ele mesmo Considerava ridículo E que a gravadora Decidiu colocar Como música de trabalho Ele não aceitava isso E ele estava tendo Que aceitar Todas aquelas coisas Que ele na verdade Reprovava Mas isso também Não convence Isso também não convence Só que o fato É que o Rodolfo Em 2001 Anunciou a sua saída E como Os Mamonos Já tinham morrido E o Renato Russo Também já tinha morrido Restava Só esses dois Que eram O Charlie Brown Jr. E Os Raimundos E aí Com a desistência Do Rodolfo O peso todo Caiu nas costas Do Chorão Porque aqueles Dinossauros Titãs Paralamas E engenheiros Já não conseguiam Ajudar mais Nem que quisessem Caso o Renato Russo Não tivesse morrido O Renato poderia ter Salvado a turma Poderia ter ajudado Muito E se o Rodolfo Não tivesse desistido Também poderia ter Ajudado muito O Renato tinha Uma característica Que lhe dava Ampla vantagem Apesar do Renato ser Um tiozão Dessa turma Ele conseguia Conviver Com as pessoas Mais jovens A geração jovem Aceitava o Renato Muito bem Era um Uma qualidade Que ele tinha Né Porque Até os músicos Que tocavam Com o Renato Eles eram Garotos Se comparados Com ele Eram garotos Que tocavam Com aquele tiozão Ah o tiozão Tinha letras bonitas O tiozão Compunha muito bem Então os garotos Se juntaram com ele Mas ele era o tiozão E então Como o Renato Tinha essa vantagem De ser um tiozão Que se comunicava Muito bem Com a geração jovem Inclusive com os músicos Ele conseguiria Só que Infelizmente O Renato Não está Mais entre nós O Rodolfo Está entre nós Porque o Rodolfo Desistiu E o Chorão Também Morreu Não resta Mais ninguém Ninguém Não tem ninguém Eu pensei Que eu nunca Vieria Isso acontecer Mas eu estou vendo Na cadeira E na mesa Do rock brasileiro Do rock nacional Do rock do Brasil Não tem Ninguém Sentado Ninguém É inacreditável Mas é fato Aí Lembrando Que Rock brasileiro É criatividade Não é técnica Nunca foi E nunca será Os precursores Do rock No Brasil Nós podemos Citar aqui Dois O Raul Seixas Que Apareceu lá Por volta Dos anos 60 63 Por ali Ele já estava Trabalhando Mas ele Foi lá Por 69 Que ele apareceu Com o primeiro Trabalho Gravado Ficou até 76 Que ele Já fazia a dupla Com o Paulo Coelho Que era o grande Letrista Ao lado dele Então podemos dizer Que o Raul Reinou Durante alguns anos De 69 Até 76 E antes do Raul Teve Aquela galera Da chamada Jovem Guarda Onde o Roberto Carlos Cantava rock E era o Grande nome Do Brasil E arrastava Um punhado De gente Atrás dele Junto com ele Só que Tem um detalhe Tinha um cara Que estava ali Naquele meio Da Jovem Guarda E não pertencia Aquele mundo Ele até gostaria Só que Não deu certo Que era O Tim Maia Por quê? Apesar que o Tim Maia Não era roqueiro Mas ele queria ser Ele queria Tanto Que quem Ensinou A batida de rock No violão Para o Roberto Que nem sabia O que era rock Foi o Tim Maia O Roberto O Roberto Viu o Tim Maia Tocando uma música Do Little Richard E aí Que o Roberto Aprendeu O que era rock E o Roberto Ficou Muito famoso Cantando rock Né E o Tim Maia E o Tim Maia Desapareceu Aí o Tim Maia Ficou frustrado Ele Poxa Eu ensinei O que é rock Para esse cara Que não sabia nada E agora Ele é o rei E eu estou aqui No ostracismo No isolamento Né Então o Tim Maia Tinha essa frustração Porque ele tinha Ensinado Tudo para o Roberto E o Roberto Foi lá E ficou Com a fama E o Tim Maia Ficou sem nada Né Mas a gente deve Reconhecer isso Que o Tim Maia Foi O precursor Do rock No Brasil O primeiro cara Que trouxe o rock O rock Para cá Foi o Tim Maia Infelizmente Ele não deu certo Acredito que ele Não levava jeito Mesmo Né O negócio dele Era soul Era Funk Era outra coisa Né Mas ele trouxe O rock Para o Brasil Ele ensinou Os moleques A fazerem rock E ele tentou Não é que ele não Não tentou Ele tentou Até formou Uma banda Como o próprio Roberto Carlos Cantaram juntos Só que só o Roberto Deu certo Só o Roberto Foi para frente E o Tim Maia Não deu certo No rock Porque quando o cara Não é para ser Não adianta Não adianta insistir Né E teve Nós podemos citar Quem mais Os mutantes Que tiveram importância Para citar uma mulher Aqui A Rita Lee Que teve importância No rock Mas todos esses Inclusive os mutantes Eram criativos Não eram técnicos Né Não eram virtuosos Nada disso Eram Tinham lá Alguma técnica Claro Estudavam Procuravam conhecer Mas não eram técnicos Assim no sentido Literal da palavra Eles não eram técnicos Eles eram Bons músicos E quem estuda Sabe Eu já vi gente aí Que estuda guitarra Falando Que a Legião Urbana Não tocava nada E é verdade Perto de quem Domina a técnica A Legião Urbana Não tocava nada Nem Charlie Brown tocava Nem Paralamas toca Nem Titãs Nem Raimundos Muito menos os Mamonas Né Mas é pra você entender Que o rock brasileiro O que manda no rock brasileiro Não é técnica É criatividade E como não tem Ninguém criativo Então A cadeira E a mesa Do rock brasileiro Está vazia E só pra concluir Então a minha opinião Sobre o rock brasileiro O rock nacional É que por mais loucura Que pareça Isso que eu vou dizer Mas pra mim Faz todo o sentido Como o Chorão Morreu O Renato morreu Os Titãs Os Paralamas E os Engenheiros Já estão Velhos Pra quererem voltar agora A única chance Da gente ter alguém Sentado nessa cadeira Por mais loucura Que pareça É O Rodolfo voltar Olha só que loucura O Rodolfo Abrantes voltar Ele Teria que abandonar Não diria abandonar a fé Mas voltar pra banda Porque ele mesmo já falou Que não é necessário Que um artista Deixe a banda Pra ter fé Ele mesmo Falou isso Então era só ele aplicar Esse pensamento dele Não precisa deixar de ter fé Continua tendo fé em Deus Igreja e tudo mais Jesus e tudo mais Só que volta pra banda Volta pros Raimundos Só que tem o outro lado Como é que o Caniço O Digão E o Fred Iriam receber Essa volta do Essa volta hipotética Do Rodolfo E o Rodolfo já tá com Deve tá com uns 46 anos já Já não é um garoto Só que ainda dá Ainda dá Porque um roqueiro Até os seus 50 e poucos anos Ele ainda dá Ele ainda dá Suas cacetadas Né E É a única coisa A única coisa Que me ocorre É essa loucura É o Rodolfo voltar Porque eu não vejo Ninguém com criatividade Porque tem que ter isso Sem isso Tem técnicos aí Por quê? Porque hoje em dia Tá fácil Relativamente fácil Pra estudar A internet Facilita O acesso A informação Ao conhecimento As escolas Estão aí Se multiplicando Né A técnica Tá chegando Pro pessoal A popularização Do inglês Também Tá ajudando O pessoal A ter A técnica O conhecimento Só que aqui no Brasil Isso não adianta Não adianta Né Porque os caras Que fizeram sucesso Nesse país Desde o Tim Maia Desde o Raul Mutantes Rita Lee Legião Paralamas Engenheiros Raimundos Eu Charlie Brown Todos eram criativos Eles não eram baseados Em técnica Nenhum deles Nenhum deles E não tem ninguém Criativo Nesse país Até porque Se tivesse Aparecia Porque a cadeira Está vaga Quem que não gostaria De sentar nessa cadeira Muita gente Só que não tem Criatividade Pra isso Porque tem que ter Muita criatividade Porque vai herdar O lugar Que o Charlie Brown Deixou Que a Legião Deixou Né Que os Raimundos Deixaram Que os Mamonas Deixaram É esse lugar Então tem que ser Criativo E não tem Tem técnicos Por aí Só que Não vão Conseguir Então Na minha opinião Por mais loucura Que pareça E por mais que ele Já está com 46 anos A única chance Do rock brasileiro Ressuscitar É O Rodolfo Abrantes Ficar maluco E voltar Para a banda E eu não sei Como que estão O Caniço O Digão E o Fred Em relação Ao Rodolfo Se eles Perdoariam O Rodolfo Ou se eles Não perdoariam Porque teria que haver Um perdão ali Porque o Rodolfo Traiu Traiu eles Foi uma traição Por mais que o Rodolfo Tenha as suas explicações Mas Falando aqui Claramente Foi uma traição Uma sacanagem Que o Rodolfo Fez com a banda Abandonar a banda No auge Do sucesso Com um DVD Ali já Sendo lançado A turnê Aqui Fechada Outra turnê Seria louco Seria louco O suficiente Para voltar Porque é o único Nome Que ocorre Os Titãs Já estão velhos demais Os Paralamas Velhos demais O... E O Herbert Viana Tem toda aquela Limitação física Depois do acidente Os Engenheiros Velhos demais Né Então O único Que ainda tem lenha Para queimar Em termos de idade E que tem Potência Já provou Que tem potência Para Já sentou Nessa cadeira Né É o Rodolfo Não tem mais ninguém Não tem ninguém Só que eu acho Muito difícil O Rodolfo Abandonar Agora Tudo que ele Construiu Na igreja Para arriscar A coisa Mais louca Que alguém Já pensou Né Que é a volta Dos Raimundos Mas eu não vejo Outra Forma Do rock Brasileiro Ser salvo A não ser A volta Do Rodolfo Ele é o único Que pode Né Mas eu estou aqui Apenas Conjecturando Apenas Hipotetizando Uma volta Do Rodolfo Porque como eu disse Os titãs Os paralamas E os engenheiros São da velha guarda São dinossauros Não vão conseguir Nem que queiram Não vão conseguir O tempo deles Já passou E quem poderia Era o Renato Caso estivesse vivo Caso não tivesse morrido O Renato Só que o Renato Já estaria lá Com uns Sei lá Quantos anos Agora Uns 60 anos É o Renato Deixa eu ver aqui É o Renato Já deveria estar Com uns 60 anos Agora Complicado O Chorão Morreu Não tem Não tem outro nome É o Rodolfo E o Rodolfo E o Rodolfo Não tem outro Não tem outro Bom Já está dando 25 minutos Eu vou concluir por aqui Mas essa é a minha opinião A cadeira E a mesa Do rock No Brasil Estão vazias Por falta de criatividade E o pessoal aí Está sonhando Que a técnica Vai levá-los Ao sucesso E não vai Aqui não Como eu disse Se você quer fazer sucesso Com técnica Vá para os Estados Unidos Vá para a Europa Que lá você vai encontrar alguém Que vai Lá vai ter mercado Para isso Agora Se você ficar aqui Não vai Não vai Com técnica Você não vai Tem que ser criativo Para sentar na cadeira Que o Renato Russo sentou Que o Rodolfo Abrantes sentou E que o Charlie Brown sentou Pela última vez É isso aí Fecho por aqui A minha participação Falando sobre A história do rock No Brasil Que o Renato Russo Obrigado.